Olá pessoal, boa tarde, com muito prazer que eu anunciei a nossa volta dos seminários. Semana passada tivemos alguns problemas de conexão, né? Mas essa semana a conexão está firme, feito uma rocha, tudo certo e teremos o prazer de ver. Obrigado, Zé Luiz, pela sua disponibilidade, né? Até de repetir, a gente já ia bem adiantado quando os problemas técnicos aconteceram, então obrigado pela paciência e parceria para dar essa aula novamente. Só lembrando, o Dr. Zé Luiz Pedroso é neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein e é professor afiliado do Departamento de Neurologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, tá? Especialista em neurogenética. Nós temos o prazer, como eu falei novamente, de tê-lo aqui falando hoje sobre sobre o uso e testes genéticos no diagnóstico, né? E como desvendar esses mistérios das doenças neurogenéticas tão complexas clinicamente. Então, Zé Luiz, muito obrigado pela participação novamente, a aula é toda sua. Minha apresentação tá aparecendo pra você, João? Tá aparecendo bem. Pode botar em modo tela cheia e tô tranquilo. Muito. Foi. Obrigado, Zé, vou sair aqui, deixar você... Muito bem, eu agradeço a introdução do Dr. João Bosco pelas palavras, pelo convite. É um prazer poder apresentar esse tema do qual eu gosto muito e o qual eu tenho estudado aí nos últimos 15 anos. O tema que eu irei abordar são dois aspectos. Esse título, que é a importância do sequenciamento de última geração para as doenças neurológicas, em que situações ou em que quais as as melhores situações mais indicadas para que a gente faça uso desses artifícios modernos de sequenciamento genético. Todos nós sabemos que até as técnicas de diagnóstico para as doenças neurogenéticas, elas se aprimoraram muito, na última década principalmente, com o sequenciamento de última geração. Muitas síndromes de origem hereditária, de origem genética, que não tinha uma etiologia definida, o seu gene ainda era desconhecido, as mutações. Hoje nós já temos a oportunidade de conhecê-las melhor. Isso nos permite o entendimento fisiopatológico, história natural dessas doenças. E eu falarei hoje como clínico, né? Eu sou um neurologista clínico com forte interesse para essas doenças raras, com ênfase em neurogenética. Então, eu trarei para vocês não a visão do geneticista que estuda ciência básica. Eu trarei para vocês uma visão um pouco diferente, que é a visão do clínico que estuda e faz uso da solicitação desses testes genéticos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. O roteiro da minha apresentação vai se basear numa breve introdução. É importante que a gente entenda os aspectos históricos, né? Muitos de nós que começamos a clínica há mais de uma década, por exemplo, nós vivemos esse desenvolvimento tecnológico na área de genética. Qual teste genético solicitar em cada situação e, obviamente, falarei algumas situações sobre o sequenciamento de última geração, suas indicações, vantagens e até desvantagens para alguns casos. Situações que geraram confusão diagnóstica, a despeito do sequenciamento de última geração e muitos casos em que nós tivemos sucesso diagnóstico. É muito importante dizer que, muitas vezes, o diagnóstico, ele acaba sendo um quebra-cabeça complexo como esse. E em doença neurogenética, isso é ainda mais complexo. Para que nós possamos sair do fenótipo, dos sinais clínicos neurológicos e para que a gente chegue a uma doença específica, diagnosticada geneticamente, laboratorialmente confirmada, essa tarefa, ela pode demorar muito tempo, muitos anos, às vezes. Nosso setor, por exemplo, nós temos pacientes que ficaram 10, 20 anos sem diagnóstico e com essas técnicas mais modernas de sequenciamento, em questão de 30 dias o diagnóstico já era bem definido. Então, eu vou mostrar ela, obviamente, a clínica, ela continua sendo o nosso maior artifício e essa relação entre o fenótipo e o genótipo é exatamente a nossa maior preocupação para que isso sempre seja mantido e que o diagnóstico seja uma associação entre fenótipo e genótipo e não apenas uma indicação muitas vezes indefinida para um teste genético. É importante mencionar a história, né? Nós sabemos o pai da neurologia, o professor Jean-Martin Charcot, final do século XIX, início da escola francesa na Saupetrier. Nós sabemos, o pai da genética, sei que muitas vezes alguns têm certos questionamentos, mas Mendel foi um dos principais estudiosos na teoria da transmissão das doenças hereditárias, mas como nós juntamos essas duas ciências, a genética e a neurologia, nós temos a neurogenética, que começou a ser mais estudada por esse pesquisador, que é Seymour Benzer, aí na segunda metade do século XX, mais precisamente em 1955, 1960, com pesquisa aqui de alterações comportamentais em modelos com drosófila. Então foi ele que iniciou esses projetos mostrando alguns aspectos genéticos das doenças neurológicas em laboratório. Nós temos aqui uma reta do tempo, né? Mostrando aqui algumas descrições de doenças neurológicas, como, por exemplo, a doença de Huntington, lá em 1872, por George Huntington, ele sabia que a doença era hereditária pelo acometimento de várias gerações dos familiares acometidos, mas ele não tinha a mínima ideia de que era uma doença, por exemplo, causada por expansão de trinucleotídeos. Isso só foi descoberto próximo aí à década de 80, né? No final do século XX. Então, houve uma explosão na descoberta de muitas doenças genéticas, como eu mostro aqui para vocês, permitindo um entendimento melhor da história natural dessas doenças. Esse é um artigo do nosso grupo, o nosso fellow, que é o doutor Tiago Tonholo, fez um estudo mostrando uma viagem pela história da neurogenética, desde a descrição das primeiras doenças clinicamente, né? Familiares, até os dias atuais em que nós temos um sequenciamento de última geração, mostrando e revelando muitos diagnósticos que antes nós não sabíamos. Aqui eu gostaria de pontuar algumas questões importantes, né? Desses avanços nos últimos 15 anos. Eu tive a felicidade, então, de viver nessa era e aprender um pouco desse assunto na minha prática diária. É importante notar aqui que já em 1953, Watson e Crick descreveram a estrutura do DNA. Em 1977, o sequenciamento aí do gene, né? Através da técnica que nós chamamos de Sanger, nos permitiu já um avanço grande na detecção dessas, de mutações causadoras de doenças, né? Até que em 2000, aqui início de 2000, 2003, né? Houve o projeto Genoma que nos permitiu o sequenciamento aí de quase 100% do DNA humano. E esse paper de 2010 foi um dos primeiros a utilizar o sequenciamento do exoma para detecção de doenças doenças mendelianas, aí causando mutações de ponto, publicado na Nature Genetics. Então, isso certamente foi uma revolução para o diagnóstico etiológico dessas doenças. E veja que a neurologia é um espaço muito aberto para o estudo de doenças genéticas e muito amplo. Nós temos doenças genéticas que envolvem o córtex cerebral, como por exemplo, as epilepsias, as demências. Nós temos doenças da substância branca, como as leucodistrofias. Nós temos doenças que afetam o cerebelo, como as ataxias. As doenças que afetam a medula, como as paraparesias espásticas hereditárias. Os nervos, né? Como as neuropatias hereditárias, neurônio motor com atrofia muscular espinhal, esclerose lateral amiotrófica. E os músculos, como as miopatias e até as junções neuromusculares, como as miastenias congênitas. Então, vejam que a genética, ela permeia e circula, ela caminha por todo o sistema nervoso, desde o córtex, substância branca, cerebelo, medula, neurônio, corpo de neurônio, nervos e músculos. Então, é importante que o neurologista tenha conhecimento, pois a genética permeia por todas as sub-áreas da neurologia. E é impossível falar de genética na parte clínica sem abordar, talvez, o ponto-chave mais importante, que é a idade de início e a história familiar. Então, tudo começa para a indicação de um exame genético com essa história. Antes do fenótipo, é importante que saibamos idade de início e história familiar, porque isso certamente irá nos guiar para os próximos passos. Quando nós falamos em solicitação de teste genético na nossa prática diária, obviamente nós temos outras opções, mas eu selecionei aqui aquelas que nós temos mais familiaridade. são aquelas em que a gente usa com mais frequência no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o cariótipo ou o array, em busca de deleções menores, né? Microdeleções, não apenas alterações numéricas, cromossômicas, que é usado para as doenças cromossômicas. O MLPA, que é uma técnica para avaliação de deleções e duplicações, por exemplo, o exoma, ele não detecta grandes deleções e grandes duplicações, então é uma desvantagem. As técnicas de PCR, em que a gente pesquisa mutações específicas, isso reduz o custo, né? Quando nós já conhecemos aquela mutação na família. E para pesquisa de expansões, doenças importantes e relativamente comuns, como a própria doença de Huntington, que é causada por expansão. A técnica Sanger, né? Em que a gente tem um, então, um gene específico e a gente quer buscar alguma mutação, alguma alteração genética naquele gene candidato. Então, surgiram os, o sequenciamento de última geração, em que nós saímos de técnicas tradicionais e mais simples para um estudo mais amplo e com um custo-benefício muito maior. Se nós fôssemos sequenciar vários genes através da técnica Sanger, nós teríamos um custo muito elevado e um tempo muito alto. Então, essas técnicas mais modernas nos permitiram, por exemplo, associar um grupo grande de genes, nós chamamos painéis de genes, em que a gente tem, às vezes, um único fenótipo e vários genes causadores. Então, nós poderíamos lançar mão do uso de painéis de genes. Ou o próprio sequenciamento do exoma, que tem sido muito utilizado, em que a gente faz uma cobertura muito mais ampla, né? E com a sequenciamento aí das áreas codificantes de cerca de 20 mil genes, né? Causadores de doenças. E o próprio sequenciamento do genoma, em que a gente, então, vai avaliar áreas não codificantes, como as regiões intrônicas. É muito importante dizer que 80% das doenças causadoras de doença, de alterações, né? Patológicas ou doenças neurogenéticas, são doenças em áreas, mutações localizadas em áreas codificantes. Então, o exoma, ele certamente nos proporciona aí uma quantidade grande de diagnósticos. Então, 20, apenas 20% das doenças estão mutações localizadas fora das regiões codificantes. Isso é um dado importante na nossa prática diária, na solicitação desses testes. Aqui, uma visão mais básica, né? Eu tirei esse, essa figura do laboratório do genômica aqui, do doutor João Bosco, mostrando, por exemplo, que o exoma, ele não pega alterações grandes deleções ou duplicações, mas o genoma já nos mostraria essas regiões. Então, mostra a praticidade e a indicação, que tipo de alteração genética você é objetivo a identificar, né? Por exemplo, o All Ray vai mostrar essas deleções e essas duplicações com muito mais facilidade. Então, por isso é importante que você tenha um fenótipo e você tenha na sua mente qual é a suspeita diagnóstica. Não adianta solicitar testes genéticos sem suspeita diagnóstica. Isso é procurar uma agulha em um palheiro sem ter a mínima noção onde ela se encontra. Então, por isso, a importância do fenótipo. Essa questão, vocês vão ver, às vezes, o termo exoma completo e exoma clínico. É importante dizer que o exoma clínico, ele apenas é composto por genes sabidamente causadores de doenças. O grande problema do exoma clínico é que, anualmente ou até mensalmente, muitas novas doenças, novos genes causadores de doenças são descritos e nós perdemos um pouco essa atualização. Então, nós temos que ter atualizado para que a gente solicite o exoma clínico. É importante que ele seja atualizado periodicamente. Quais são, então, as vantagens de sequenciamento do exoma? A avaliação rápida, né? O diagnóstico, ele é feito, a técnica de bioinformática, ela é rápida, ela é completa, né? Precisa de 20 mil genes. A indicação fenótipos em que você tem múltiplos genes candidatos. Então, isso é importante para que você não precise solicitar gene por gene, isso aumentaria o custo e o tempo. Quando você tem uma doença sabidamente genética, né? Pela história, com diagnóstico indefinido, né? Então, isso é um artifício interessante. E quando nós... E interessante uma vantagem é que se você faz um exoma, fez um exoma há dois anos, é importante que você possa reavaliá-lo. Então, essa análise futura é possível buscando genes que foram descritos recentemente. Algumas desvantagens, né? O custo ainda é um pouco elevado, já está havendo uma queda há muitos anos. Então, a gente espera que isso ainda seja, essa queda ainda seja maior. Para detecção de expansões, deleções e duplicações, por exemplo, a doença de Huntington, a expansão de trinucleotídeo, não é uma técnica que nos permite realizar esse diagnóstico, né? Então, nós temos que lançar mão de outras técnicas, como a pesquisa de expansão através de PCR. E outro problema que eu hoje tenho vivido isso diariamente é a presença de várias... o encontro de várias mutações de significado incerto, né? Variantes de significado incerto, que é chamada VUS, e aí exige um trabalho enorme para que nós possamos comprovar essa patogenicidade, como sequenciamento de trio e também estudos funcionais. Eu gostaria de mostrar para vocês, através da literatura, os últimos artigos publicados nos últimos cinco anos em cada sub-área da neurologia. Eu começo com esse, que talvez seja um dos artigos mais interessantes, básicos, para o neurologista, para quem atua na área da neurologia, o neuropediatra e o próprio geneticista, mostrando esse artigo do professor Brent Fogel, de Los Angeles, que, embora nós tenhamos aqui uma capacidade muito grande de identificar mutações, genes causadores e identificar essas mutações causadoras, o fenótipo, ele é absolutamente essencial para a correta interpretação dos achados do exoma. Se nós não tivermos o fenótipo, nós vamos ter achados que são incompatíveis com a clínica, ou seja, você não consegue traçar essa relação. Eu costumo dizer aqui que o clínico jamais ficará desempregado, porque o fenótipo é o fator determinante para a indicação do exoma. E outro detalhe importante desse artigo foi o que ele mostrou que, da investigação do grupo de Los Angeles, né, e da revisão da literatura sobre o exoma, publicado agora em 2019, esse artigo do Lancet's Neurology, menos de 50% dos casos que foram geneticamente definidos tinham mutações definitivamente patogênicas, como causadoras. Ou seja, havia uma alta frequência de variantes de significado incerto, e isso é um trabalho adicional, porque você precisa comprovar que essa mutação realmente é causadora da doença. Então, o sequenciamento de trio aumenta o custo, e, obviamente, a parte acadêmica deve ser envolvida de pesquisa, porque estudos funcionais são necessários. E lembrar que nós temos várias fisiopatologias de alterações genéticas, como reparo de DNA, entre outras, alterações mitocondriais. Então, o tema sobre VUS é bem complexo. Por que devemos definir a etiologia de uma doença neurogenética? Eu já ouvi essa pergunta várias vezes em congressos, por colegas, né, questionando por que nós devemos, por exemplo, definir se o paciente tem uma ataxia, uma SCA, né, espino cerebelar tipo 1, e é tipo 3, sendo que o tratamento é o mesmo, não tem remédio específico. Veja, a primeira questão é que nós temos uma obrigação de dar uma resposta para a família, para o paciente. Eles demandam isso, né, eles querem, eles precisam. A segunda questão é que nós temos o aconselhamento genético e o risco familiar de essa doença ser transmitida de pais para filhos. Então, é um motivo muito importante, né. Além disso, os projetos de pesquisa, né, estudos e trials sobre tratamentos, nós sabemos que algumas doenças hoje têm tratamento específico, como é o caso já bem falado da atrofia muscular espinhal, a MEP, a própria amiloidose familiar, né, então nós temos doenças que tiveram sucesso terapêutico em alguns trials. Então, isso é sempre importante manter essa esperança e os projetos de tratamento, as pesquisas, para que a gente possa encontrar ou viabilizar alguma novidade no futuro. Uma melhor definição sobre a história natural da doença, né, esse é um detalhe interessante, o conhecimento da doença e uma missão do médico. O médico tem esse dever e o neurologista tem uma característica que é a necessidade de realizar diagnósticos, devido à complexidade das situações médicas na área da neurociência, nós temos essa tendência de buscar uma etiologia, né, então isso é um detalhe interessante da nossa área de atuação. Eu vou mostrar alguns casos para vocês em que o exoma foi bem sucedido ao detectar uma etiologia definida. Esse é um artigo aqui da professora Isabel Alonso, de Portugal, nossa parceira em alguns projetos. Nesse artigo de 2019, ela viu que de 190 pacientes com doença neurológica, com suspeita genética, vários subtipos de doença, a maioria era doença neuromuscular, um terço dos pacientes tiveram o diagnóstico definitivo através do sequenciamento do exoma, ou seja, já havia suspeita de uma causa genética, né, com várias síndromes, várias subespecialidades envolvidas, a maioria aqui era doença neuromuscular, então ela já mostrou nesse artigo de 2019, que quando há a suspeita de uma doença genética, o neurogenético, o exoma tem um papel importante e aqui o sucesso foi de um terço para definição etiológica. Nesse outro artigo, a gente mostra aqui o sequenciamento de última geração, o exoma é importante, por exemplo, na etiologia das epilepsias indeterminadas, principalmente nas encefalopatias epiléticas. Veja aqui que nesse grupo de mais de mil pacientes, dividindo pacientes com suspeita de epilepsia hereditária ou outras doenças genéticas suspeitas. Aqui em 38% das epilepsias nós conseguimos identificar uma causa, mais do que em outras doenças. E veja que em 7% houve a possibilidade de descrever novos genes causadores. Então o exoma, além de nos permitir identificar uma etiologia já conhecida, é um artifício para que a gente possa descrever novos genes causadores. Isso é uma outra etapa, uma outra conversa e bem mais complexa do que essa. Veja nesse grupo, por exemplo, de 2019, publicado em 2019, foram quase 400 pacientes com doença neuromuscular com suspeita genética, submetida a NGS. E 19% tiveram diagnóstico definido. Os genes mais comuns foram CO6A1, CO6A2, aqui o RIR, né? Rianodina. E veja que em 24% encontraram VUS, ou seja, um trabalho enorme, porque a partir de agora eles, a equipe desse grupo que publicou esse artigo em 2019, vai ter que desvendar os mistérios dessas VUS, se elas são realmente causadoras ou não. Esse artigo, por exemplo, sobre distonia, um grupo enorme, um grupo espetacular que estuda essas distúrbios do movimento, 764 pacientes com distonia de vários subtipos, distonia isolada, distonia focal generalizada, 135 pacientes foram definidos, tiveram a definição do diagnóstico, 19%, um número bastante alto, e 11 novos genes possivelmente relacionados à distonia. Então, veja a importância desse trabalho, né? Aqui foram estudados pacientes que se apresentavam com quadro de demência. A capacidade do NGS, né? De definir um diagnóstico foi menor. Estudaram doenças, demências de início precoce, então veja aqui a presenilina 1, né? Que é a causa mais comum de Alzheimer familiar, MAPT e VCP e 13 VUS encontradas. Então, embora o sequenciamento do exoma seja um elemento diagnóstico interessante para as demências indeterminadas de início precoce, a sua capacidade, a eficácia para o diagnóstico etiológico de origem genética não é tão marcante como nas outras síndromes, como a epilepsia, doença neuromuscular e distonias. Aqui, entrando um pouco na minha área, né? Sobre a ataxia, a professora Andrea Nemeth, aqui da Oxford, Universidade de Oxford, publicou no Brain, em 2013, um artigo já, talvez um dos primeiros sobre exoma e ataxia, né? 50 pacientes com ataxia indeterminada, 18% tiveram o diagnóstico definido. Aqui é interessante uma observação. Veja que 40% desse grupo que tiveram, que teve definição etiológica, 40% era criança e 8,3% era adulto. Ou seja, se nós temos uma ataxia indeterminada na infância, a chance de definirmos a etiologia pelo sequenciamento do exoma, é muito maior do que uma ataxia indeterminada do adulto. Esse é um artigo do nosso grupo, em conjunto com o professor Marcondes Francia Júnior, da Unicamp. Um artigo aqui do doutor Felipe Graça, né? O artigo está under review no cerebelum. Nós avaliamos 76 pacientes com ataxia indeterminada. Do nosso ambulatório aqui foram 29 pacientes e nós tivemos aqui 25 pacientes com diagnóstico definido, uma taxa muito alta de definição etiológica, né? Genética. E veja que as formas mais comuns foram a SPG7 e mutação do gene SACS relacionado à ataxia autossômica recessiva, a espástica autossômica recessiva de Charlevois-Saguenet. Aqui é um artigo também nosso, nós estamos iniciando agora esse projeto com a doutora Ivana Raslan, que é fellow do nosso setor, é o projeto de doutorado da doutora Ivana. São 22 pacientes com ataxia congênita. Ataxia congênita são aquelas já com início desde o primeiro ano de vida, em que há um atraso de desenvolvimento, hipoplasia cerebelar, quadros muito complexos. E nós encontramos um possível diagnóstico em metade dos casos. Foi mais do que nós esperávamos, né? Obviamente existem algumas VUs aqui a serem investigadas, mas realmente foi o trabalho, foi um sucesso e a gente pretende estudar isso mais a fundo, essas VUs, o fenótipo desses pacientes. E esse é um trabalho realmente muito original e que a gente pretende publicar em breve. Esse é um projeto de doutorado da doutora Sofia Costa, também fellow do nosso setor, e nós tivemos uma visão um pouco diferente. Nós tivemos a ideia de avaliar pacientes com um fenótipo muito bem definido, mas um fenótipo muito restrito de pacientes com ataxia, com pacientes com poucos genes relacionados, nós podemos lançar mão de painel de genes. Foi o que nós fizemos. Sequenciamos a aprataxina, a senataxina, o PIC-R3 e também o PNKP. E olha só que nós encontramos uma quantidade enorme de alterações genéticas nesses genes. foram 32 casos com diagnóstico. Qual é a lição aqui? Esses pacientes poderiam facilmente ter ido para um exoma, mas veja como o painel de genes para um fenótipo absolutamente restrito, ele tem uma eficácia enorme. Então, muitas vezes, o painel de genes, ele é suficiente para a definição etiológica de uma doença neurogenética. E aqui o índice de sucesso maior, um trabalho feito também com o pessoal da Unicamp, com o grupo do professor Marcondes, em que nós estudamos, esse é o grupo da Unifesp, 33 pacientes aqui da Unifesp, com quadro de paraparesia espástica. Por que que nós tivemos um índice de diagnóstico genético de 81%? Porque o fenótipo é muito restrito. Esses pacientes definitivamente têm uma doença genética progressiva, início precoce, familiar. Então, o índice foi muito alto, porque a seleção do fenótipo foi muito restrita. Então, para formas de paraparesia espástica, o exoma tem um índice de acerto muito elevado e uma eficiência muito grande para o diagnóstico. E recentemente, nos últimos dois anos, muitos artigos surgindo para investigar, por exemplo, deficiência intelectual na infância, né? Esse artigo com 108 pacientes com atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, até fiquei surpreso com o resultado, né? Eu não esperava um índice tão elevado, 38% de possíveis genes causadores, muitas VUs aqui, né? Mas é um dado interessante. Assim como esse publicado aqui, eu me lembro a revista, eu acabei não citando, mas um artigo importante publicado mostrando a importância, a relevância do sequenciamento do exoma em pacientes com autismo. A professora Rita Passos, no Genoma, tem feito um trabalho grande com isso, mostrando que uma porcentagem relativamente grande desses pacientes com autismo possuem uma alteração genética, né? Então, embora muitos casos ainda fiquem sem um diagnóstico definido, o exoma pode ter um papel importante no diagnóstico do autismo. Aí, aqui, né, foram pacientes com AVC, pacientes com AVC em jovem, veja que desses 22 pacientes, seis tiveram alteração. Então, quando eram pacientes jovens, sem etiologia definida, o NOTE 3 é o gene relacionado ao cadazil, por exemplo, né? Então, até em doença vascular cerebral, nós estamos vendo a importância da neurogenética. E saindo um pouco, né, depois de mostrar a evidência da literatura, da importância do sequenciamento de última geração para as doenças neurogenéticas, eu gostaria de mostrar um pouco da minha experiência, casos que marcaram a nossa experiência aqui no setor e na minha prática diária como neurologista. Esse paciente, por exemplo, ele tinha um quadro de uma... deixa eu só tirar o som pra gente... tinha uma coreia, né? Você percebe aqui os movimentos involuntários, são movimentos coreicos, leves. Esse paciente também, além desses movimentos coreicos que eram bem sutis, ele tinha uma leve alteração cognitiva e psiquiátrica. E essa história familiar com uma ressonância de crânio normal, ou seja, eu não tinha dúvida de que nós estávamos diante de uma doença genética autossômica dominante. Toda vez que nós temos uma coreia autossômica dominante, nós temos que pensar em doenças de Huntington. Já veio pra mim com esse resultado. Eu não acreditei no teste, achei que estava errado. Pedi outro teste, meio negativo. Então, eu realmente fiquei convencido de que não se tratava da clássica doença de Huntington. Pedi uma investigação adicional com pesquisa de SCA, DRPLA, que são as síndromes Huntington-like, e ele já trazia pra mim o exoma. Então, isso é que era intrigante, porque eu já tinha excluído a expansão mais comum, outras expansões, e aqui é que soma negativo. E o que que eu fiz nesse caso para tentar elucidar o caso? Eu voltei na literatura, abri esse artigo sobre síndromes Huntington-like, e veja que a segunda causa mais comum de Huntington-like é a mutação no gene da junctofilina, que é o Huntington-like tipo 2, e é uma expansão. Então, por que que nós não fizemos o diagnóstico? Porque é uma expansão e o exoma não conseguiu detectar essa expansão aqui, mostrando aqui 42 repetições. Então, qual a lição desse caso, né? Nós temos que lembrar que nem sempre o exoma vai fazer o diagnóstico de todas as doenças genéticas. Nós estamos, nós temos que estar atentos ao fenótipo. E caso o exoma seja negativo, é importante que a gente volte na história e no fenótipo. Esse é um caso diferente, né? Em que a gente teve um fenótipo também muito bem elaborado. Ou seja, talvez não haja uma situação que tenha um fenótipo bem definido como esse, né? Os pais com sanguíneos, a paciente se apresentava com um quadro de uma distonia, nós chamamos essa marcha de Cockwall Gate, né? Que é essa distonia dos pés em flexão plantar e os pais aqui com sanguíneos. E ela tinha aumento da hematimetria, TGO, TGP elevados e acúmulo de manganês no cérebro. Essa imagem mostrando o hipersinal nos núcleos da base, aqui na região da ponte, núcleo denteado. Isso é típico de um manganismo. E nessa circunstância, essa paciente, então, tinha um manganismo hereditário. Como o fenótipo é quase que exclusivo dessa síndrome, se nós juntarmos fenótipo, imagem, exames laboratoriais, né? Os biomarcadores. Para nós é suficiente o sequenciamento do gene. Não foi necessário, por exemplo, nesse caso, ir para um exoma ou para um painel de genes. Nós fizemos o diagnóstico através de um sequenciamento desse gene, esse SLC30A10, que é o gene causador desse manganismo ou deficiência do transportador do manganês. Então, para esse caso, né? Foi apenas o sequenciamento do gene. Não foi necessário ter um gasto maior e o sequenciamento do gene foi suficiente. Para esse caso, foi um pouco diferente. Porque, embora nós tivéssemos aqui um fenômeno distônico, tinha uma distonia cranial, com alteração da fala, uma distonia bulbar associada a uma distonia de membros superiores, um leve parkinsonismo, né? Vocês vão ver aqui uma alteração na fala desse paciente. Uma fala bem desártrica, né? Desartrofônica, na verdade, né? E para esse paciente, nós tivemos algumas hipóteses diagnósticas, né? Como o DIT6, tipo 6 distonia hereditária, tipo 6. Nós pensamos em ATP1A3, que é uma forma mais aguda. Ele teve uma evolução rápida. Então, nós optamos por um painel de distonias, para incluir vários genes causadores, já que nós tínhamos um fenótipo e muitos genes possivelmente causadores. E aí, nós identificamos mutação do gene do ATP1A3, que está relacionada a essa forma de distonia de início mais agudo, né? Então, veja que não foi necessário o exoma. A gente conseguiu poupar um pouco de gasto, né? De custo. E acabamos realizando o diagnóstico. Então, eu vou passar para vocês uma lista, né? De doenças neurológicas, mostrando que nem sempre é fácil você indicar a suspeita diagnóstica, indicar o teste genético para essas doenças, né? Quando nós falamos de neurogenética, nós temos vários grupos de doenças. Por exemplo, as distonias. Nós temos quase 30 subtipos. Temos a doença de Wilson, tem a neurodegenação com acúmulo cerebral de ferro, os parkinsonismos hereditários, né? Obviamente, nós podemos ter aqui a Coreia, que é a doença de Huntington, que é causada por expansão. Todas essas citadas aqui em cima são doenças causadas por mutações de ponto, né? Isso é importante citar. E muitas vezes surge a dúvida, quando é que nós devemos, por exemplo, solicitar teste genético para doença de Parkinson? Então, essa pergunta eu recebo sempre, tanto do paciente, da família, quanto dos colegas. E a grande maioria dos quadros de doença de Parkinson são doenças esporádicas, não genéticas, né? Não mendelianas. E apenas aí de 5% a 10%, talvez eu esteja até superestimando, né? São causadas por quadro genético. Então, as duas mais comuns presentes aqui no Brasil, o PARC-2, né? Que é a doença de Parkinson, de início precoce, eu tenho que suspeitar quando o início é abaixo dos 40 anos. É uma forma recessiva. Ou a doença de Parkinson com uma clara história dominante. Aí nós temos que pensar aqui no LARC-2, que é o PARC-8, que é uma situação mais incomum, né? Mas só para que vocês entendam que não é... Esse é um artigo do professor Orlando Barsotini, feito em conjunto com a doutora Patrícia e com o professor Luiz Augusto Andrade no Einstein há cerca de 12 anos. Um belo trabalho feito pelo Hospital Albert Einstein, né? Do Instituto de Pesquisa. Então, mostrando que a frequência é baixa, né? E que nós temos que ter a suspeita. Então, doença de Parkinson, nessas circunstâncias mostradas, sim, nós podemos pensar em genética, mas a grande maioria é esporádica. Esse é um outro paciente que eu gostaria de mostrar, né? Que tem um quadro aí de história familiar muito marcado, associado à ataxia, né? E associado ao sinal de Collier. Então, quando nós temos um fenótipo clássico, assim, com muito sintoma extrapiramidal, ataxia e sinal de Collier, aqui não adianta fazer que soma o painel de genes. Nós não vamos achar nada. Aqui nós temos que ir para a expansão. A forma mais comum de ataxia espinocerebelar, aqui no Brasil, é a SCA3. O paciente tem uma SCA3 diagnóstico feito diretamente pelo painel Pesquisa de Expansão do teste para a SCA3. Então, veja aqui, a maioria das SCAs é relacionada à expansão, né? Pode ser trinucleotídeo ou pentanucleotídeo, como a SCA10, né? A ataxia de Friedrich é causada por expansão. E essas outras formas são causadas por mutações de ponto, como, por exemplo, a ataxia telangiectasia. Veja só esse caso, né? Que interessante. Um homem de 48 anos que me procurou por conta de uma fraqueza muscular proximal, principalmente nos braços, né? Como nós vemos aqui, o deltóide parece estar preservado e tem uma fraqueza ou uma atrofia na região do úmero bilateral. E o deltóide preservado. Todos nós que avaliamos esse fenótipo não tem diagnóstico diferencial. Você vai diretamente para a distrofia face-escapulomeral. E nós sabemos que a distrofia face-escapulomeral, a técnica de diagnóstico é por MLPA. É isso? Nós temos uma contração, né? Só que a história familiar nos mostrou algo muito interessante. O irmão tinha diagnóstico e ela. O pai, diagnóstico de demência e o irmão, outro irmão com doença psiquiátrica. Antes de pedir o exame, então, que era dispendioso, caro, eu fui avaliar o irmão lá em Santos. Diagnóstico de ela. Tetraplégico. Diagnóstico de ela. E o pai, demência front temporal. O quadro de franca demência. Deixa eu tirar o som aqui. Franca demência, né? Eu vou mostrar os sinais de liberação frontal. E aqui uma atrofia marcante na região front temporal. Qual o diagnóstico quando nós juntamos esses três elementos? Miopatia associada a ela, associada a DFT. É a mutação do gene VCP. Eu acabei fazendo o exoma porque era mais fácil, né? A gente realizar. Foi me ofertado essa possibilidade. Nós identificamos essa mutação do gene VCP. Pode causar esses três fenótipos, né? E veja que aqui uma única mutação, uma mutação específica causando fenótipos diferentes. É uma mutação e três fenótipos. Então estejamos alertas para essas variações fenotípicas que podem estar relacionadas a proteínas modificadoras, né? Veja que se eu tivesse solicitado o teste para a distrofia fácil escápulo-meral, o diagnóstico não ia ser feito. Então é importante ver a família, avaliar os familiares afetados. Essa é a lição desse caso. Nesse caso, a gente poderia sequenciar o gene VCP, fazer um painel de genes, por exemplo, para demência ou doença do neurônio motor ou sequenciamento do exoma, como foi feito. Isso aqui é um grande problema, né? Quando você estuda doença neuromuscular, eu trabalho há muitos anos com uma pessoa espetacular, que é o professor Akari, professor Vladimir, professor Marco Antônio. São excepcionais colegas, tenho prazer de trabalhar com eles e eu aprendi muito com eles. E aprendi a avaliar esses fenótipos que vocês estão vendo aqui. Com frequência, eu vejo pacientes com doenças neuromusculares e cada uma dessas doenças tem uma apresentação, uma fisiopatologia de alteração genética. A distrofia muscular do chene, por exemplo, que é uma doença ligada ao X, é uma deleção. Então o exoma, ou sequenciamento de última geração, não nos permite fazer com facilidade esse diagnóstico, né? Deleções maiores, o exoma deixa passar. Cintura-membros, a grande maioria é mutação de ponto. Então aqui o exoma poderia nos ajudar, assim como distrofia muscular congênita. A distrofia fácil escapulomeral, não. Aqui teria que utilizar uma técnica de MLPA. Distrofia óculos faríngea, por exemplo, é expansão. Distrofia miotônica, como Steinert, por exemplo, é expansão. Miotonia congênita, mutações de ponto. Miopatias congênita, ponto. Paradisia periódica, ponto. Então veja que é muito complexo. O exoma não é a solução para o diagnóstico das doenças neuromusculares. Depende do fenótipo, depende da hipótese diagnóstica e depende de uma elaboração muito adequada de estudos neurofisiológicos. A biópsia muscular pode nos auxiliar, porque o risco de você errar indo diretamente para um sequenciamento do exoma é muito grande. Esse é um exemplo disso, né? Um paciente que se apresentava aqui com o quadro de uma alteração de marcha e chamava a atenção no exame clínico. Um pecavo e uma atrofia aqui peroneal na região anterior das pernas. Parecia um charcomaí, mas tinha também um pouquinho de atrofia cerebelar. Não era típico de charcomaí. E nós fizemos sequenciamento do exoma desse paciente e detectamos uma mutação em um gene chamado PNKP. Não havia descrição desse fenótipo, mas era uma mutação patogênica. E nós, através de estudo funcional, junto com o laboratório aqui do professor Carlos Menk e do doutor Fernando Koch, nós conseguimos comprovar que essa alteração neurogenética, que é a mutação do gene do PNKP, era realmente a causadora dessa doença, ataxia com a praxioclomotora do tipo 4. Então, nós publicamos e mostramos um novo fenótipo relacionado a esse gene. Então, é importante a gente observar que outro benefício do exoma é nos mostrar genes correlacionando com novos fenótipos. Obviamente, para isso, nós teremos o trabalho de comprovar funcionalmente essas alterações. Então, nesse caso aqui, foi o sequenciamento do exoma que nos auxiliou. Para as neuropatias hereditárias, o problema continua. Veja que neuromuscular não é tão simples. Neuromuscular, a genética é muito heterogênea. E o fenótipo é, talvez, o elemento mais relevante para a definição do seu teste genético. Então, Charcot-Marie, é óbvio, nós temos vários subtipos, mas o mais comum, que é o tipo 1A, é deleção. O exoma não pegaria. Ao passo, com a neuropatia hereditária suscetível à pressão, que é o mesmo gene, o PNP22, né? É uma duplicação, que também não é pega pelo sequenciamento do exoma, né? Miloidose familiar, você pode usar, por exemplo, um painel de genes. É muito mais simples, porque são três genes causadores, principalmente. Lembrar que a MEP é deleção, né? Atrofia muscular espinhal é deleção. Doença de Kennedy é expansão. Lembrar que o C9-ORF72, relacionado a ela, também é expansão. Então, veja que neuromuscular, nós temos que estar realmente muito atentos para esse grupo de doenças e para o fenótipo. Senão, certamente, nós iremos errar o diagnóstico. O exoma não soluciona todos os casos de doença neuromuscular. Só para você entender a complexidade, essa lista é só as doenças relacionadas à doença do neurônio motor. Olha a quantidade de alterações genéticas relacionadas à doença do neurônio motor e alterações também relacionadas à demência frontotemporal. Bem, aí entra aquela pergunta, né? Se nós tivermos um doente com ela, né? Quando é que nós vamos? É sempre genético? Não. A maioria dos quadros de esclerose lateral amiotrófica são esporádicos, né? Quando nós temos realmente uma forma hereditária, autossômica dominante, com mais de uma geração acometida, aí sim nós temos que solicitar testes genéticos. Isso acontece em 5% a 10% dos casos. As formas mais comuns no Brasil são a ELA-8, né? E aqui descrita pela professora Maiana Zatz e pelo professor Wilson Marques, da USP de Ribeirão Preto. E aqui a expansão do C9-ORF-72. E aqui muito interessante mostrar isso pra vocês, né? Porque é muito satisfatório o neurologista gostar de história. Porque quando nós unimos a história com as técnicas modernas, nós fazemos uma conexão muito gratificante. E essa paciente que eu mostro pra vocês, ela se chamava Auguste D. Detter. Se não me engano o sobrenome dela, ela tinha 50 anos. E ela foi a primeira paciente em que foi descrita a fisiopatologia ou o estudo patológico da doença de Alzheimer, mostrando aqui as placas amiloides. Ela tinha 50 anos. Era um Alzheimer muito precoce. E o Alzheimer não costuma acontecer tão precoce. Isso foi muito intrigante, mas era um Alzheimer. E foi publicado pelo professor Aloys Alzheimer como a primeira descrição patológica. Só que recentemente, em 2013, foi feita a coleta do material dos restos mortais aqui da Auguste D. E mostrou-se, na verdade, que Auguste D. tinha, na verdade, uma doença genética. Então, o primeiro caso de Alzheimer descrito na história por Aloys Alzheimer era uma doença neurogenética causada aqui por uma mutação da pré-senilina 1. É muito interessante porque nós vamos aprendendo com essas questões históricas e que muitas doenças descritas lá atrás, no passado, são doenças neurogenéticas. Então, mostrando esse caso pra vocês, né? Uma mulher com uma perda progressiva de memória, uma história familiar autossômica dominante e vários aqui familiares acometidos. Um quadro muito grave com apraxia ideomotora. Veja a marcha aqui, muito apraxica, né? E a alteração de memória grave e muito precoce. É diferente do Alzheimer clássico, em que nós temos uma evolução lenta, né? Muitas vezes a memória isoladamente alterada por muitos anos. E aqui um quadro muito mais grave, uma sobrevida. Veja que muitos morreram por conta da doença, né? Então, essa é a clássica forma de Alzheimer familiar. Você poderia tentar sequenciar o gene da pré-senilina ou fazer um painel de genes. Os mais comuns do Alzheimer familiar são a pré-senilina 1, pré-senilina 2 e o gene APP. Ou fazer o sequenciamento do exoma, né? E nesse caso, nós conseguimos sequenciar o gene, porque era a forma mais comum. E fizemos, então, o diagnóstico de mutação da pré-senilina 1. Então, quando nós temos um quadro demencial, né? É importante lembrar das demências frontotemporais, né? Existem vários genes relacionados. Eu listo aqui alguns deles, né? Como C9-ORF-7-2, que é a expansão, VCP, FUS, esse CHAMP-2B, MAPT, mutação do gene da progranulina. A demência frontotemporal, quando nós temos uma clara história familiar, a chance de encontrarmos uma alteração genética é maior. Mas, na minha experiência, casos esporádicos sem história familiar tem sido muito frustrante solicitação de exoma. Embora eu acredite que nós devamos solicitar, né? A gente deve investigar pensando na família, na história natural da doença e na resposta para as famílias, eu tenho tido muita frustração em encontrar muito pouca alteração genética nas formas esporádicas. É lógico, quando nós temos uma história familiar marcante, essa frequência de encontrar alguma alteração, alguma mutação patogênica causadora aumenta muito. Veja que a quantidade de genes é enorme, né? Esse é um artigo de revisão aqui do professor Vladimir, junto ao professor Akari, mostrando essas variações entre ela e demência frontotemporal com os genes mais comuns. E aí entra aquela pergunta, né? Assim como na ela e no Alzheimer, quando nós devemos solicitar, na ela e no Parkinson, né? Quando nós devemos solicitar um teste genético para doença de Alzheimer. E a resposta é quando nós temos uma história francamente positiva, familiar, e o início mais precoce, como antes dos 50 anos, o gene mais comum é a presenelina 1, né? E a pergunta é se nós devemos solicitar genotipagem da APOER de rotina em um paciente com Alzheimer. A resposta é não, porque não é uma alteração causadora, uma expansão causadora, mas sim um fator de risco, né? Os pacientes com Alzheimer têm uma frequência maior dessa expansão. Então, não é um quadro mendeliano causador, né? Então, é importante essa definição. E aqui o último caso que eu gostaria de mostrar, uma família que nos procurou, os pais eram primos, e o início precoce, em torno dos 10 anos, de uma paraparesia espástica associada à atrofia ótica e neuropatia. Esse é um dos irmãos, você pode ver um quadro muito grave, né? E aqui a gente mostra também uma alteração de reflexo, uma espasticidade, uma amiotrofia das mãos, né? Então, a gente tem um quadro neuropático muito marcante, assim como nos pés, uma amiotrofia dos pés, e atrofia ótica. Quando nós juntamos esses dados, nós temos que lembrar da origem da família. E, certamente, o pessoal do Nordeste vai reconhecer melhor esse mapa. Nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, numa localização chamada Serrinha dos Pintos. Veja aqui a população de 4.819 habitantes. Deve ter mais. Essa foto é de 2020, né? E veja que essa família dessa região havia vários acometidos, vários pacientes da família acometidos. Essa família foi estudada pelo grupo da professora Maiana Zates, professor Fernando Koch. Eles fizeram dois exomas nessa família. Lá em 2013, 2014, publicaram no Human Genetics, né? E não encontraram nada, nenhuma alteração no exoma. Mas havia clara evidência de que era uma doença genética e em homozigose, que é mais fácil ainda. Quando você tem os pais com sanguíneos, o filtro do sequenciamento de última geração para a homozigose fica muito mais fácil. E eles tiveram que lançar mão aqui de uma técnica mais moderna, que foi o sequenciamento do genoma, já que era uma deleção em uma área não codificante, que o exoma não conseguia alcançar. Então entra aqui, né? O sequenciamento do genoma para alguns casos, doenças neurogenéticas, em que o exoma não consegue detectar por serem áreas não codificantes, como, por exemplo, uma região intrônica. Nessa questão, o sequenciamento do genoma, eu acho um tema muito complexo. É um tema de difícil abordagem prática, embora eu tenha tido algumas experiências positivas, como foi esse caso, né? Esse paciente era do nosso setor. Eu, certamente, também tenho muitas críticas para a praticidade, para o encontro de muitas variantes que nós não temos a mínima ideia de qual o seu real papel na patogenicidade ou como agente causador de uma doença. Então eu vou deixar esse tema em aberto para que possamos estudar mais a fundo no futuro. Eu sempre trago esse slide mostrando que estudar neurologia, mais ainda, estudar neurogenética, é como o trabalho de um detetive, né? Esse é o livro do Sir Arthur Conan Doyle, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, né? Mostrando o trabalho do detetive, que o trabalho do detetive é igual ao do neurologista. Encontrar pistas para que você possa elaborar um raciocínio, um conjunto de dados, e então você elaborar um diagnóstico mais complexo. E assim é a neurogenética. Eu espero que após essa apresentação, vocês possam dizer, assim como o Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson. Aqui algumas mensagens finais, né? Que o sequenciamento de última geração possui muitas vantagens para o diagnóstico, como eu mostrei para vocês. O fenótipo, ou clínico, jamais irá padecer, porque a interpretação desse sequenciamento de última geração depende do fenótipo. 100% do fenótipo. Doenças neurológicas com maior índice de diagnóstico através de exoma são as ataxias, as SPGs, paraparesia espástica hereditária, e as doenças neuromusculares, né? Outras com menos índice, por exemplo, entram, por exemplo, doença vascular, né? O índice é menor, ou as demências. Algumas armadilhas, como eu mostrei, baseada em casos, as expansões, deleções, duplicações, regiões não codificantes. Muitas vezes o painel de genes, será que realmente ainda vale a pena, né? Se for reduzir o custo, talvez sim, se nós tivermos um fenótipo bem definido com poucos genes causadores, eu acredito que sim. A praticidade do sequenciamento do genoma ainda é baixa, né? Eu tenho muitas críticas para essa praticidade. Obviamente, a gente pode ter experiências positivas, como é o caso da síndrome que eu mostrei, que é o SPON, e aí entro num tema mais arenoso ainda, né? Que eu talvez não tenha tido tempo aqui para mostrar, que são as doenças mitocondriais. Nós não falamos sobre isso. Fica para uma outra apresentação, já que as doenças mitocondriais podem ser causadas por mutações do DNA nuclear, mitocondrial e, eventualmente, até por heteroplasmia, né? Então, é um tema mais complexo. Eu gostaria aqui de mostrar o nosso livro, Neurogenética, né? Do qual eu sou um dos editores. É um livro que tem um aspecto muito prático. Acho que vale a pena a leitura. É um livro recente, 2020. Então, ele está bem atualizado. Espero que vocês gostem. E também gostaria de anunciar e fazer a propaganda do Congresso Brasileiro de Neurogenética, da Academia Brasileira de Neurologia, que ocorrerá agora, no próximo dia 11, 12 e 13 de março, na próxima quinta, sexta e sábado. Então, procurem no Google sobre o Congresso, o Segundo Congresso Brasileiro de Neurogenética. Será online. A inscrição é gratuita para os membros da ABN, APM, Sociedade Brasileira de Genética Médica e Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Esse é o meu grupo, junto ao professor Orlando Barsotini, eu tenho uma satisfação enorme de participar desse grupo há mais de 12, 13 anos, né? Com os nossos queridos fellows, alunos de pós-graduação, residentes. E a presença desse grupo espetacular tem só me auxiliado e me feito aprender muito durante esses anos e pretendo aprender muito mais com eles e com vocês. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Zé Luiz. A aula foi excepcional. Valeu muito a pena esperar a repetição. E conseguimos hoje terminar com uma conexão perfeita. Então, foi excepcional. Até o imunologista aprendi um pouco de neurologia hoje com você. De como fazer um diagnóstico. A importância da fenotipagem, a importância do clínico, para guiar. Como em todas as outras áreas, e mais ainda na que você mostrou, para guiar o que deve ser feito para a investigação. O teste não guia. Quem guia é a clínica, o que deve ser feito depois, né? A gente está bem na hora, acho que foi perfeito o time da sua aula. Eu só queria fazer uma pergunta e um pequeno comentário. Você deixou o genoma no final. Você falou, você mostrou todas as categorias, doenças causadas por mutações, doenças causadas por grandes alterações, duplicações, doenças de relações. Mas você falou de doenças por expansões, que são mais difíceis, não são detectáveis por exoma, por painéis, não é preciso de procedimentos específicos. Você deixou no ar ainda mitocondrial, que não dava tempo, obviamente, de enfiar doenças mitocondriais aqui. Então, se você presta atenção, óbvio que hoje em dia o preço, custo de processamento, a notação, tem grande complexidade do genoma. Mas a gente vê que, pelo menos parte desses procedimentos, como capacidade de detecção de expansão, duplicações, alterações de número de cópia, detecção paralela de mitocôndria, a gente pode, num futuro próximo, agora eu nem diria que está maduro o suficiente, por exemplo, para expansões, a capacidade é muito reduzida, apesar de ser, na teoria, capaz, nenhum genoma consegue. Mas, reduzindo o custo dos próximos anos, você vê ferramentas como exoma e genoma sendo usados, de forma rotineira, para todos os pacientes que entram para a investigação neurogenética, ou seja, você vê isso realmente, a gente parando de fazer escolhas, porque, obviamente, tem uma limitação de custo, você tem que mitigar custo, você vê isso, como é que você vê isso, e a segunda parte, já na sequência, seria, a gente tem visto em muitas áreas de pacientes em doenças raras, também, a chegada de um era onde o tratamento está linkado ao diagnóstico genético, você poderia fazer um comentário de doenças na sua área, também, onde isso está acontecendo, a gente vê doenças do transiterina, a gente vê do chene, alguma coisa, a gente vê desfibrose cística, então, eu queria só que você comentasse também que a gente está passando já da época, não só de fazer diagnóstico, mas também começar a tratar baseado na genética, e, novamente, agradeço muito pela aula. Perfeito, João, muito obrigado pelos comentários, são duas perguntas muito relevantes, realmente, a aula não nos permitiu abordar especificamente esses tópicos. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer com o genoma, certamente, você vai me responder até melhor. Com o consequenciamento do genoma, eu acho que nós vamos aprender a usar esse artifício, porque a quantidade de variantes que a gente vai encontrar sem significados é muito grande. Então, eu sei que você faz um estudo populacional com o sequenciamento do genoma, e eu acho que essa base de dados talvez vá nos ajudar nos próximos anos a entender melhor o que é benigno, o que realmente é causador de doença, ou até como fatores protetores ou fatores que pelo contrário, são fatores que desencadeiam, por exemplo, o processo de doença, né? Então, eu acredito que nós ainda vamos aprender mais. Eu tenho uma curiosidade enorme, porque aqui nós temos uma quantidade de pacientes com ataxia indeterminada que chega num número de 250 casos. E eu já tenho sequenciamento de exoma em um grande número desses pacientes em que eu não encontrei nada. e se eu for partir para frente, esses casos são os candidatos para o sequenciamento do genoma, né? Então, eles estão nessa lista. Eu tenho uma lista de candidatos a sequenciamento do genoma e estou curioso porque eu posso encontrar, por exemplo, uma mutação intrônica em um gene causador de ataxia, por exemplo, né? Então, eu estou esperançoso e ansioso, mas eu ainda acredito que nós precisamos de evidências maiores, de trabalhos populacionais maiores, né? Perfeito. Vamos aprender juntos. Vamos sim, vamos sim. Tem uma lista para você aqui já, viu? E sobre a sua segunda pergunta, né? Sobre tratamento de doença neurogenética, né? Embora aqui na Escola Paulista de Medicina quem faz a parte neuromuscular é o grupo do professor Acari, nós sabemos que algumas doenças já têm um tratamento comprovadamente efetivo. Nós não estamos falando em cura, é diferente. Tratar é diferente de curar. Curar é se ver livre da doença e não é isso que o tratamento promete. O tratamento para essas doenças, eu vou citar duas delas, como a atrofia muscular espinhal e a amiloidose familiar, por exemplo, são tratamentos aí que ajudam na evolução da doença. Isso tem sido demonstrado, né? Com algumas técnicas de terapia gênica e que certamente são muito promissoras. Na minha área, que é a área de ataxias, é mais complexo. Nós temos aí projetos que eu me lembro em ataxia espino cerebelar tipo 3, o grupo de Michigan está fazendo um projeto em oligonucleotídeo. Em SCA2 também, que é o grupo do professor Stephen Pust, que é editor-chefe da Neurologenetics e também na SCA7. Então, são doenças muito complexas e que até hoje nós não temos um tratamento específico, mas não faltam trials, não faltam ideias e agora as empresas têm se interessado por esse assunto, né? porque a terapia gênica se tornou já um tipo de tratamento do presente, não do futuro. Então, eu acho que nós já estamos nessa era. É questão de tempo para que a gente tenha algo nas ataxias, nas paraparesias espásticas, na linha de terapia gênica, né? Nós temos aí o CRISPR, né? que vem surgindo como uma uma forma de terapia gênica muito interessante com bons resultados. Então, a gente espera ansiosamente para os próximos resultados, muitos grupos fora do Brasil estudando esse assunto também, é um assunto em aberto, a gente já tem algumas evidências para certas doenças e espero que tenhamos mais para essas outras doenças, ainda que eu diria órfãs, né? João, se eu puder complementar, no Congresso Brasileiro de Neurogenética, nós vamos ter uma sessão só sobre tratamento em doença neurogenética. As pessoas que têm interesse, uma inscrição é gratuita, né? Para as sociedades que são parceiras, eu creio que vai ser um intensivo sobre tratamento em doença neurogenética e muito interessante, muito interessante mesmo, para as pessoas que trabalham na área. Excelente, Zé Luiz, muito obrigado, só lembrando, então, o Congresso é essa semana, né, Zé Luiz? Congresso das Leis Neogenéticas, perfeito, e sua aula foi excepcional, quero agradecer novamente pela sua participação, lembrando a todo mundo que essa aula vai ficar gravada e disponível no canal de Nomes Raros, tá? Todos podem, conta seus amigos como foi a aula e que eles acessem para aprender um pouco neurogenética, se quiserem aprender um pouco neurogenética, em breve vamos falar sobre o tema da próxima aula, vai circular quem será e o horário, o dia e o horário, né? E agradeço pela atenção de vocês, muito obrigado novamente, Zé Luiz, pela participação. Obrigado, um abraço a todos. Abraço grande. Tchau, tchau.